Meus mutilheiros, hoje nós vamos ver como viviam os povos antigos aqui na Sibéria, como era a vida deles no frio de menos 40 graus, numa época em que não havia calefação, ou pelo menos calefação a gás, a elétrica, e numa época em que a vida era muito mais complicada do que agora. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, mochileiros, sétimo dia de Transsiberiana no The World by Phone, e hoje tínhamos em Irkutsk, primeiro dia no lago, e tchau tchau. E tinha uma brasileira no trem também, e eu acabei de ir em Irkutsk, e Irkutsk é importante porque é a porta de entrada para o lago Baikal, que é o maior lago e mais profundo lago do mundo. Então, daqui a pouquinho eu vou para lá, mas amanhã eu volto para cá. Já notei que aqui estamos mais asiáticos do que europeus, aqui as pessoas já começam a ter os olhos um pouco mais puxados, a cabeça mais, a cara mais arredondada. E a estação já não é tão grande como eram nas demais, e aqui tem muitos carros asiáticos também, Subaru, Honda, Toyota, enfim, acho que chegamos na Ásia de verdade depois de todos esses dias. Meu Deus, que felicidade! Mas que história é essa, Fof, de tomar cerveja a essa hora da manhã? Cara, olha, é uma cerveja de arroz, respecting the Chinese tradition. Quando que eu vou ter a oportunidade de tomar uma cerveja de arroz da China, na Rússia? Então, tem que aproveitar. Olha, depois de tudo isso, com todos esses horários loucos, já não tem mais horário para nada, se é café, se é janta, eu estou comendo aqui espetinho e pizza às 8h30 da manhã, então tipo, como é que eu vou tomar isso com café? Não dava, então era coca ou cerveja, escuta cerveja. E aí pessoal, como eu falei, a gente, Irkutsk é a principal cidade aqui da região do Lago Baikal, é a maneira mais fácil de você chegar no Lago Baikal, a maioria das pessoas que faz a Transsiberiana para primeiro aqui e usa isso como um ponto de apoio. Na verdade o Lago deve estar uns 70km da cidade e nesse momento a gente está se deslocando justamente para isso. E existem várias maneiras de ir, tem uma maneira bem barata de ir até lá usando o transporte público, custa aí, sei lá, no máximo uns 3 euros aí, deve estar aqui uns 10 reais. Só que eu estou com o tempo meio apertado e eu quero ver também umas outras coisas no caminho, o que eu teria que fazer se eu fizesse por transporte público demoraria muito mais tempo e não daria tempo. Então eu peguei um tour e eu peguei o tour no próprio hostel onde eu vou ficar, eu deixo aqui, é um número o hostel e vocês vão ver o que acontece nesse tour, se vocês acharem que está bem, vocês ficam com esse tour, se não, não esquece o que eu estou falando. Antes de chegarmos ao Val do Lago do Bacau, vamos a um museu, que é um museu de casas siberianas, um museu a céu aberto, que dá para a gente ter uma ideia de como eles viviam aqui no passado, são casas de madeira e tudo isso. Bem, mochileros, isso aqui, nós fizemos a primeira parada no Tati Museum, que é um museu a céu aberto, que mostra várias casas de madeira construídas, que na verdade são casas que estavam em algum lugar da CBR, foram trazidas para cá, tem de todos os tipos. As antigas muralhas com as torres de proteção, ali era um portão de entrada da cidade, e bem no alto da central, lá tem a águia de duas cabeças, símbolo da Rússia. Não lembra aqueles fortes apaches que a gente via, pois claro, isso é a versão siberiana daquilo, as pontas nos muros. Veja, essa aqui é a entrada da cidade, vamos dizer assim, da torre principal, e veja que na entrada a porta, lá no chão, ela tem um levantadinho no começo, porque, dois motivos, porque começa uma porta já para o exterior, com um pouco da neve, E segundo, é que num ataque, quando as pessoas estavam com armaduras, aquelas metálicas da perna, elas não conseguiam levantar muito, então não conseguiam entrar tão fácil. Genial, genial! E olha que legal, elas são feitas inteiramente de troncos, né, eles fazem esse corte em todo o tronco, encaixam um sobre o outro, que dá pra ver que tem tipo uma estopa, alguma coisa do tipo dentro, não dá pra achar exatamente o que é, o que dá é fazer esse encaixe, esse isolamento do encaixe, e é tudo feito assim. Não tem prego, né, os pregos são usados só para fazer os acabamentos, aqueles detalhes, mas no encaixe das paredes mesmo, não é nada pregado, é tudo encaixado. A madeira foi o material de construção dominante da arquitetura vernacular russa durante séculos. Mais especificamente, as casas eram feitas de troncos cortados localmente, com pouca ou nenhuma utilização da pedra, metal ou vidro. Até mesmo igrejas e edifícios públicos eram construídos de madeira até o século XVIII. As isbas eram as casas tradicionais de madeira da Sibéria, e antes da existência das cidades, geralmente eram construídas perto de estradas e caminhos. A construção de uma isba tradicional envolvia o uso de ferramentas simples, tais como cordas, machados, facas e pás. Os pregos eram raramente usados, pois o metal era relativamente caro, e as serras também não eram uma ferramenta de construção comum. A construção era erguida sobre estacas de madeira e posicionada sobre um assoalho de madeira a poucos centímetros do chão. Tanto o interior como o exterior eram construídos com troncos encaixados entre si, normalmente de madeiras de coníferas abundantes da região, e o espaço entre eles era tradicionalmente preenchido com argila, estopas ou capim. Esse lugar que antes de eles... de eles ser da cidadezinha aqui é, ele era uma fábrica de vidro. E esse vidro aqui é daquela época, ele deve ter uns 400 anos. E você bate nele e ele faz... não faz o mesmo barulho do vidro, ele parece ser bem fininho lá. Tem até medo de quebrar, nem vou bater. Olha que legal as telhas da igreja, tudo detalhadinho, bonitinho. Veja que ela faz um negativo assim, de ponta cabeça, para não entrar neve e nada. Tudo feito de madeira, não tem nenhuma telha de barro, um metal, nada. Esses detalhes que a gente vê nas fachadas, nas janelas, bem entalhadinho, bonitinho, em alguns casos eles eram mais caros do que a construção da casa inteira, por causa da complexidade dos detalhes. Que... não pela matéria-prima em si, mas sim pelo trabalho artesanal de fazer esses detalhes. Olha que legal, tem uma história aqui, que nas... aqui na Sibéria as casas tem a... Hello. As casas tem a porta baixinha assim, que para quando tu entrar, tu tem que se abaixar. Existe um espírito da Sibéria que protege as casas, diz que quando você abaixa, você está fazendo uma referência ao espírito, está fazendo uma adoração. Então, para as suas casas, essas portas são pequenininhas. Olha que legal isso aqui também. Aqui está o fogão, né, que nos era para cozinhar e para aquecer a casa. E as pessoas, elas dormiam aqui, em cima do fogão, porque a casa é baixinha, aqui é a parte mais quente, então o calor sobe, fica aqui em cima, aqui embaixo está mais frio. E as pessoas dormiam aqui no mais quentinho, bem pensado, não? Nas casas, eles têm uma coisa que eles chamam de red corner, que seria o cantinho vermelho. E é um lugar que eles colocavam as coisas mais valiosas que eles tinham. Colocavam ícones da igreja ortodoxa ali também. E tudo que eles tinham de valioso, eles colocavam ali. E algumas casas ainda mantêm esse costume, mas já não colocam tantas coisas valiosas. Mas que, assim, um cantinho para rezar e tudo isso. O costume da Sibéria. Veja, aqui é a casa de um padre ou de alguma coisa assim, que tinha um cargo na igreja. Veja que o red corner dele já é bem mais desenvolvido, tem muito mais ícones. Aqui temos o forno de novo. A mesma situação. Olha que legal aquela pena ali. Vim aqui para a minha audiência com o prefeito. Ele ficou meio hipnotizado com a minha presença. E quem não se comportasse bem, você tinha que parar aqui, na prisão. Esse é o único edifício que está feito em pedra. E aí, se não, os caras iam dar uma fumadinha, um cigarrinho lá dentro e botavam fogo na casa e fugiam. Então, a gente já fizeram de pedra por causa disso mesmo. Mentira, não sei se é por causa disso. E aqui tem uma coisa mais forte ainda, porque... Eu vou mostrar para vocês, peraí. Tem um lugar aqui que... Que no subsolo ficava tudo congelado. Então, eles não tinham como enterrar a galera, porque era muito frio. Então, aqui embaixo... Ui, dá até medo de ver. Meu Deus! Puxa, aqui embaixo eles colocavam a galera morta, saca só. Ah! Olha os pezinhos congelados de frio, coitado. Tudo... Dentro, tudo preto. Tenho certeza que esse lugar não era assim bonitinho, só dois corpos. Devia estar abarrotado de gente aqui. Imagina, todo um inverno, com as pessoas que morriam, eles tinham que botar todas aqui. Ai! Vamos para outro lugar, que esse lugar me dá um pouco de calafrios. Um detalhe legal é que, na época, as professoras viviam na própria escola. Tinha a sua acomodação. Aqui, olha. É o caso. Tem aqui a minha mesinha, a sua cama, o seu fogãozinho. E... E viviam aqui, as crianças vinham até a casa dela, para ter aulas. E na mesma classe, ficavam crianças aí de todas as idades, dos 7 aos 14 anos. Muitas famílias não deixavam que as filhas viessem nessas escolas, apenas os meninos. Aquela história antiga de que as mulheres tinham que ficar em casa, e os homens tinham que aprender e sair trabalhar, enfim. Essa parte aqui é como se fosse um lugar onde ficava o gado, né? De uma mini fazendinha. E aqui embaixo eles ficavam as casinhas dos animais. E lá em cima eles usavam para deixar o pasto feno, toda a comida que eles tinham para a época de inverno. Ficavam lá de cima. E também punham a pele dos animais para secar. Aqui mais isoladinho, no canto do vilarejo, fica a casa da bruxa. Na cultura deles aqui da Sibéria, existem as babaigas, que são as bruxas. E olha a casa dela, bem bruxesca, existe essa palavra, bruxesca? Mochileiros, eu não quero me adiantar, mas já me adiantando, já estou bem perto. Dentro de três ou dois ou três episódios, vocês já vão ver a Mongólia. E essa que está aqui é um exemplo dos povos, de uma guerra dos povos mongóis. A guerra são essas casas dos nômades. Não vou dar muitos detalhes, o que vocês quiserem mais detalhes. Venha assistir esse vídeo que vai sair aqui, no meu card. Mas olha que interessante é isso aqui. Essa aqui é uma guerra que vende várias coisas, mas ela é totalmente desmontável. Toda a lateral dela desmonta, o teto desmonta. E quando a gente chegar lá na Mongólia, aqui na Rússia não ainda. A Guia não me deu muito tempo para ver a Guia, porque obviamente isso aqui não é russo. Então, mas não tem problema, nós vamos ver muitas ainda. Lembra daquela bebida que eu tomei lá, numa estação em Nova Sibirsk? Então, eu tinha falado que era uma cerveja. Na verdade, é um tipo de cerveja, se chama Kvass, algo do tipo assim. E ela é bem pouco alcoólica, por isso que eu comprava garrafas e garrafas e não ficava bêbado. Ela tem menos de um por cento. E agora eu achei de novo aqui. E na época que eu bebia, eu não sabia o que era. Então, eu descobri isso aqui ontem, o que era exatamente. E agora que eu estou tomando outra, estou contando para vocês. Só para você ter uma ideia, uma cerveja normal tem aí uns quatro por cento de álcool. Essa aqui tem 0,5 ou 1 por cento. O mais interessante é como ela é feita. Ela é feita com pão velho e água. Bota tudo num lugar que seja bem fechadinho e deixa fermentar. Depois, sai esse líquido precioso. E para deixar um pouco de gasto, também pode botar aí um pouco de refresco de limão, alguma coisa assim. E se quiser, coloca aí capim citreira ou capim limão, coisas desse tipo, para dar um gostinho também. É delicioso, sério, venham e bevam. Dá para ver que esse museu, ele não tem tantos recursos e que vários edifícios estão fechados, que a gente não consegue entrar. Essa aqui é a principal igreja da Luz de Lareio e ela está fechada justamente por isso. A cúpula dela dá para ver com um pedacinho está caindo lá. Mas, dá bem cuidado. Eu acho que é só uma questão mesmo de falta de recursos. Mas, em geral, está tudo bem organizado. O que está restaurado está bem organizado. Eu acho que seria uma coisa mais para pegar turistas e tal, que enganam turistas. Mas, acho que não, acho que valeu a pena. Tenho aqui, vale a pena, recomendo. Porque, acho que é a melhor maneira de a gente conhecer, assim, essa maneira que eles viviam antigamente. Em uma região, assim, com um clima tão rígido como é a Sibéria. E, dificilmente, a gente conseguiria ver todo esse tipo de edifício reunido, assim. Em algumas cidades, eu até vi um ou outro, uma outra casinha dessas. Mas, não assim, uma vila toda, um vilarejo inteiro reunido. Passem aqui, se vocês vierem, passem, vale a pena. Está fora de Irkutti, que você tem que pegar um táxi ou tem que descer com o ônibus no meio do caminho. Meio chatinho de vir, mas vale a pena. O que fala de que os xamãs têm que ter seis dedos, né? Acho que nos pés, seis dedos nos pés. Tem que ser com o pé com seis dedos. Aí, é um indício de que aquela criança vai ser um xamã. E os xamãs são pessoas que têm a capacidade de conversar com os espíritos. E são pessoas que os espíritos vêm até eles. Estão pessoas que têm aquelas que tem que ser um xamãs. É um-xamã? Você tem que ter sido um dosê.